Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega legal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Hoje iremos falar das duas novas cartas que estão sendo criadas, e em breve estarão disponíveis no jogo. Nuke Blast é semelhante ao Extra Ike, mas leva muito tempo para ser ativado, o que significa mais tempo para fugir. Mas quando cair, irá cobrir uma grande área do mapa. Vai ser um Big Boom. A queda de suprimentos também vem do céu. Você pode usá-lo para pedir Power Ops, e uma caixa será deixada em sua localização. Temos alguns outros cartões planejados para 2021, mas o designer gráfico ainda não começou a trabalhar neles. Planejamos adicionar novos cartões ao jogo em breve. Os dois primeiros já tinham gráficos prontos para serem adicionados aos arquivos. Mas ainda não sabemos quando os cartões reais estarão prontos para serem adicionados. Pode ser fevereiro. Também planejamos adicionar uma nova arena e pode ser melhor adicionar as cartas e a nova arena ao mesmo tempo. Essas foram as novidades sobre as duas novas cartas que em breve estarão disponíveis no Bomber Free Indies Oficial. Obrigado a moderadora Maísa por dar suporte ao canal. RACAI 23 em parceria com o Bomber Free Indies Oficial. RACAI 94 em parceria com o BOL. Obrigado.